Vamos ao seu lugar, a sua Bíblia, vamos dar início então aqui ao nosso culto, eu cumprimento os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que você esteja aí com o coração disposto a cultuar o nosso Deus, juntos, em alegria, em disposição, e depois, logo após a leitura do texto do Antigo Testamento, vamos salvo de ar, que tem sido uma prática aí da nossa igreja, ele tem com certeza um dado bem ao nosso coração, porque leitamos mais na Palavra de Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 42, abre o Salmo 42, apesar de estar direcionado ao músico-chefe Masquil, os filhos de Corá, é um Salmo de Davi, até onde entendemos, os mitados que consultamos, os teólogos, tudo indica que Davi escreveu este Salmo, quando estava fugindo da percepção do Salmo, e ele longe da sociedade, longe do tempo do Senhor, ele escreve expressando os seus sentimentos, que diz assim a Palavra de Deus, Salmo 42, como o ser suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando virei e aparecerei diante de Deus, minhas lágrimas tem sido o meu alimento dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim, onde está o teu Deus? quando eu me lembro dessas coisas, derramo minha alma em mim, pois há uma vida livre com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo, porque estás tu abatida, ó minha alma, e porque estás tu inquieta dentro de mim, espera em Deus, pois ainda louvarei pelo socorro do seu semblante, ó meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim, portanto, eu lembrarei de ti desde a terra do Jordão e dos ergonitas desde o monte de Isá, um abismo, chama outro abismo, ao barulho de tuas quedas da água, todas as tuas ondas e tuas vagas estão sobre mim, contudo, o Senhor comandará a sua benignidade durante o dia, e a noite sua canção será comigo, e minha oração ao Deus da minha vida, eu direi a Deus, minha rocha, porque te esquecesse de mim, porque sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo, como com uma espada em meus ossos, meus inimigos me repreendem, enquanto me dizem diariamente, onde está o teu Deus, porque estás tu abatida, ó minha alma, e porque estás tu inquieta dentro de mim, espera em Deus, pois ainda louvarei, que é a saúde do meu semblante, e meu Deus, certamente as aflições que sobrevinham sobre Davi, eram imenses, ele ainda aqui diz que era um pouco um abismo, que chamava outro abismo, perseguição de Saúl, as pessoas falando, onde está o teu Deus, onde está passas por isso, a tristeza vinha sobre ele, mas algo colocava a confiança deste homem em Deus, falamos aqui no Rebendê, a fé, Davi estava alicerçado no nosso Senhor, confiante de ele, e ele diz no final, que certamente o louvará ainda, que você possa fazer isso agora, irmão, que você não espere o dia mau, mas possa confiar desde já no Senhor, amém, que possamos juntos, então, salmodear com este salmo maravilhoso, salmo grande, amém, que a mulher ligada aqui, e juntos, todos cantarem, que te pegue com ele, você pode. Graças a paz, irmãos, vamos salmodear ao Senhor com os salmos quarentenhos, Amém, que a gente está aqui no Senhor, com a força suspira no rio a beber, a minha alma suspira por ti, ó meu Deus, do Deus vivo, minha alma tem sede de Deus. Quando perante ele estarei, dia e noite, meu choro, tem sido o meu pão, Pois a mim dizem sempre, meu Deus, onde está, dessas coisas que lembre, minha alma em mim, se derrama de como eu passava, com o povo conduzindo a casa de Deus. Entre gritos alegres, o povo a louvar, caminhava em festa com a multidão, Porque estás abatida, minha alma, porque dentro em mim perturbada estás. Pois ainda, meu Deus, meu Deus, meu auxílio, com o povo hereditar, Ó minha alma, espera em Deus, sinto dentro de mim abatido meu ser, E no monte, em monte, em monte, te lembro, nas terras do Jordão, no roteiro, em Misa. Um abismo está, outro abismo a chamar, ao carbo das suas águas, Em quebra a correr, tuas ondas e placas passaram, Senhor, Todas delas cobriram meu ser, mas de dia ao Senhor, concedeu-me me ser, E de noite comigo, está seu louvor, uma pressa, ao Senhor, da minha vida, orarei. Digo a Deus, minha rocha, porque te ouvidaste, e me tens esqueci, ó Senhor. Por que em ti andar, em lamento, ou pensão, Sobre a mão de inimigos, e os ossos ao pó, Adversários me insultam, repetem sem fim, dizem Deus, o teu Deus, onde estás? Por que estás, ó minha alma, batida em Deus, Perturbada, porque entra em meu coração, Ainda rei de louvares, a Deus dirigir, esperança em Deus, ó, minha alma mantém, Pois nosso filho, e teu Deus é o Senhor. Aleluia, salva-nos, seja Deus. Até pegarmos em mãos, é um pouco mais complicado, mas a gente consegue. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, salva-nos, nós cantaremos, é Santo, Santo, Santo. Louvamos ao Senhor. Santo, 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 Deus Onipotente, Sendo de Maria, cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus do patrioto, És um só Deus, Deus do patrioto, Santo, 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 todos os velhidos, Juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se, o vivo homem que a terra é nas de ser, Senhor. Santo, 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 nós, os pecadores, não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente é Santo, não há nenhum outro. Tu somente é Santo, não há nenhum outro. Santo, 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 Deus Onipotente, Santo, 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 Deus Onipotente, Santo, 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 Justo e Compasivo. Amém. 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 Desloufado, Deus é o dedo, com seu corpo. 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 Deus é o dedo. Deus é o dedo, com seu corpo. Amém. 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 ao Senhor nesse momento, se você veio preparado, ser grato ao nosso Deus. A Juliana está passando, e você que nos assiste, queira por leitura fazer aí a sua transferência, né, estão os dados bancários, favorecido, IBR, Mãe das Cruzes, CNPJ 3979944, mil contra, dígito 06, é também achado PIX, Banco 390, Parque Segundo, Agência 0001, Conta Corrente 166, 165, 36, dígito 5, aí você pode estar, então, realizando a sua oferta, de maneira a ser grata para nós todos. Amém? Deus atençoe a cada um, que vocês cresçam em todas as graças do nosso Deus, que os cilindros de mão se enchem, né, com esse vinho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que o Victor ficasse em pé nesse momento, que fizesse uma oração de gratidão, né, agradecendo ao nosso Senhor por toda a provisão que Ele tem nos dado, por todo o cuidado que Ele tem tido com os segredos. Por isso. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por que estamos aqui de novo, Senhor. Obrigado que o Senhor tenha nos sustentado, tenha nos abençoado. Obrigado. E temos proibido em tudo, Senhor. Muito obrigado por todos os irmãos que têm contribuído, que têm demonstrado sua gratidão, Senhor, que nos contribuíram para a sua obra, que nos abençoamos, Senhor. Obrigado por toda a provisão, Senhor Deus, de todos os sustentos que o Senhor tem dado a cada um de nós, principalmente a sua igreja também, Senhor. Obrigado. Senhor, por que o Senhor nos dá no coração cada vez mais grato, Senhor Deus, e um espírito disposto a nos obedecer ao Senhor, Senhor Deus. Continua nos proibido, nos sustentando, e obrigado por tudo que o Senhor tem em frente, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. 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 Obrigado. Amém. Vamos ao texto, irmãos. Momento da palavra, momento agora de reverência, atenção de cada um de nós, meditação, trabalharemos aqui expositivamente. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Hoje é um milagre do homem com a mão ressequida ou atrofiada, dependendo aí da versão de cada irmão, tá? Mateus, capítulo 12, eu vou ler do verso 9 ao verso 13. Bom, do verso 9 ao verso 13, do capítulo 12, do evangelista Mateus. Diz o seguinte, Pedro, e partindo dali, ele chegou às sinagogas deles e eis que ali estava um homem que tinha sua mão seca. E eles perguntaram para o acusado, dizendo, é lícito curar no dia do sabate? E ele lhes disse, qual o homem haverá entre vós que tendo uma ovelha e ela caindo numa corda no dia do sabato? Não lançará a mão dela e a levantará. Verso 12, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é lícito fazer o bem nos dias do sabato. verso 13 e último, disse ele então ao homem, estende a tua mão e ele a estendeu e ele foi restaurado santo como a outra. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Busque aí em Deus a ação do Espírito Santo na sua vida que a palavra tenha o poder de purificá-lo, santificá-lo, converter as aulas e quebrar os corações duros. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, o verbo, aquele a qual fala e tudo se cria, o verbo de Deus. Senhor nosso Deus, reunidos, aqui estamos, na tua presença, nessa casa, debaixo dos teus cuidados, ó Senhor, cultuando a ti, o único Deus, o Deus eterno, e precisamos, Deus, da sua capacitação em nós, através do Espírito, para oferecer o nosso melhor. Precisamos de Cristo, de seu sangue, para que as nossas obras sejam aceitas pelo Senhor. que o Senhor possa, neste momento, nos dar entendimento, compreensão da sua palavra, e através desta, ó Senhor, purifica-nos, tira de nós toda a mácula, toda a mancha, quebre os nossos corações, nos tornando humildes, de espírito, e também, ó Deus, trazendo àqueles, a conversão. A sua palavra tem esse poder. Cremos nisso, na sua inspiração, na sua preservação, na sua eficácia. Cremos que o Senhor é poderoso, e a sua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por esse momento, que este homem fale apenas da parte do Espírito, seja direcionado em toda a construção de pensamento e palavras para com o seu povo. Que o Espírito Santo nos conduza a Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos diante de mais um milagre do nosso Senhor Jesus Cristo, de tantos que já observamos aqui, trabalhando juntos. Porém, agora, estamos num milagre, digamos, explicativo. Assim como todos os outros milagres traziam ensinamentos, esse também vai nos trazer muitos ensinamentos. Em foco, o dia do sábado. Este milagre explicará para nós como devemos observar o sábado, se devemos observar o sábado. um tema muito controverso, um tema muito discutido no atual momento. Muitos textos, vocês são adventistas? Vocês guardam o sábado? Vocês não fazem nada neste dia? Bom, eu quero que, com a ajuda do Espírito Santo, você entenda esta graça. O quarto mandamento de Deus, o decálogo, está inserido no decálogo. Assim como honrar o maimãe, assim como não matarás, esta ordenança está diretamente ligada no nosso relacionamento com o nosso Deus e para com o nosso próximo também. Amém. O único assunto deste capítulo aqui, meus amados, o grande assunto, o grande tema, é o dia do sábado. E é um assunto sobre qual as opiniões estranhas prevalecem entre os judeus no tempo do nosso Senhor. Então, existe um embate. O contexto deste milagre é uma indagação dos fariseus. Os fariseus se deparam por uma situação dos discípulos, onde eles estão se alimentando, pegando milho de plantações e os fariseus observando aquilo e indagam Jesus Cristo. Tudo que se descorre a partir disso, no milagre em si, é explicação de toda essa conversa e esse diálogo. O nosso Senhor Jesus Cristo, que fique claro para todos nós, em momento algum, ele elimina a observância do sábado, o dia do Senhor. Em momento algum, ele retira isso dos dez mandamentos. Ele não faz aqui, neste capítulo, e nem em outros lugares de qualquer evangelho. Pelo contrário, vimos aqui um milagre, onde ele expulsou um demônio dentro da sinagoga e num sábado, vemos constantemente Jesus Cristo observando isso. Ele frequentando as sinagogas no dia do sábado. Então, o primeiro a cumprir isso era o próprio Cristo. Ele tinha preocupação de agradar ao seu Deus e obedecer ao seu Deus, mesmo sendo Deus. Então, em momento algum, que fique claro, ele elimina a observância do sábado. Em momento algum. Muitas vezes, encontramos sua opinião expressa sobre os erros judaicos sobre o assunto do sábado. Isso sim, ele expõe, isso sim, ele levanta. Como os judeus transformaram essa observância em algo totalmente distorcido e sem cunho espiritual. Isso ele ataca, isso ele reprova, e isso aqui nós vamos observar. Mas nós não encontramos uma palavra que nos ensina que seus discípulos não deveriam observar. Já deram alguma coisa assim? Ele dizendo que não disseram o sábado. pelo contrário, pelo exemplo dele guardava o sábado. A verdade é que nosso senhor não aboleu a lei do sábado semanal. Ele apenas o libertou de interpretações incorretas e purificou essa observância santa, porque os homens haviam corrompido, haviam apresentado tradições humanas em cima dela. Ele não tirou o decalo do quarto mandamento, ele apenas despojou as miseráveis tradições dos homens. Ele deixou o quarto mandamento onde o encontrou. E esta palavra é imutável, e esta lei nunca passará. Enquanto existir o mundo, existirá a observância dos cristãos com a doçada. Isso ele disse no sermão do monte, Mateus 5, verso 17. Não pense que vinha abolir a lei ou os profetas. Não. Não vinha abolir, mas cumprir. E ele mostrou isso através do seu procedimento. Obras de misericórdia devem ser feitas no sábado. Para que os irmãos entendam o Talmud, onde regia toda a tradição dos judeus, ali você pode encontrar relacionado ao sábado, ao sabate, judeu, 39 tarefas que eram proibidas. 39 tarefas. porém, cada uma delas em caráter pessoal dos fariseus, com uma intenção própria para cada um deles. Porém, obras de misericórdia, obras de altruíso, elas devem ser observadas no sábado. Este é o princípio que abundantemente é estabelecido na passagem das Escrituras e que estamos aqui agora observando. É justamente a obra de misericórdia, de complacência para com o nosso próximo, é que está aqui em palco. Devo ou não fazê-la? Encontramos também aqui, irmãos, o nosso Senhor justificando os seus discípulos, decrimendo os seus discípulos, por colherem as espinas de milha no dia do sábado. eles estavam com fome e isso era permitido nas Escrituras. E isso foi feito inclusive por Davi e o próprio Cristo observa esta passagem. 1 Samuel capítulo 21 verso 6 e digamos que Davi foi um pouquinho mais ousado. Ele comeu uns pães de propiciação. O que é isso? Aquilo que as pessoas ofereciam o sacerdote como pronunciação pelos seus pecados que quem tinha direito de ter uma parte de tirar uma parte de comer era apenas o sacerdote que cuidava daquela liturgia daquele procedimento. Porém Davi conforme fugiram de Saúl com os seus soldados ele come nesses pães. Então veja comigo 1 Samuel verso 21 capítulo 21 verso 6 Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados visto que não havia outro além do pão da presença que era retirado diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Desse pão comeu Davi consagrado separado e Davi em momento algum foi penalizado por isso era uma necessidade física de Davi e de seus homens ainda assim esse sacerdote fornece armas a espada que ele matou por isso depois morreu por isso dentro do aeronome capítulo 23 verso 25 fala o que rege a lei sobre se alimentar e colher no sal isso dentro da justificativa de Cristo veja comigo irmão dentro do aeronome de 3 verso 25 se entrarem na plantação de tribo do seu próximo poderão apanhar espigas com as nós mas nunca usem pois para aceitar o tribo do seu próximo qual que é o sentido aqui desta lei deste regimento de Deus você pelas necessidades que você tinha fome necessidades físicas você podia sim colher e se alimentar o que Deus proíbe aqui é a utilização de ferramentas que caracterizavam ganhos econômicos trabalhos visando algum lucro neste dia neste dia eu não devo pensar em lucro eu não devo pensar em coisas que estão neste dia mas não significa que você tem que parar de ser alimentário e é justamente sobre isso que Jesus está falando defendendo e justificando seus discípulos nós o encontramos mantendo a legalidade de curar o homem doente também no sábado então veja que a construção aqui da narrativa ela vem de um problema onde existe embasamento bíblico para aquilo que os discípulos fizeram pois eles estavam em fome Jesus ainda cita esse procedimento de Davi e agora ele é conduzido para o templo deles aonde estava um homem também com necessidades físicas necessitando a misericórdia de Deus e tudo que está em jogo era legal ele curar este homem o homem estava sofrendo de uma doença e dor e em tal caso não houve violação do mandamento de Deus para proporcionar alívio nós nunca devemos descansar de fazer o bem como o assunto é fazer o bem e exercer misericórdia o sentido espiritual da vida piedosa de um cristão essa não entra em jogo na observância de um sábado então depois desse primeiro confronto a qual eu coloquei diante dos irmãos que vocês podem consultar aí nos primeiros versos do capítulo 12 ele se encaminha para a sinagoga a ocasião em que Jesus fez clara reivindicação de sua divindade aqui ele se declara meus amados o Senhor do sábado a passagem diante de nós neste capítulo é especialmente reveladora quanto a identidade de Jesus Cristo para isso te convido a mergulhar no texto versículo a versículo e juntos vamos desprechar essa passagem amém meu amado verso 9 e partindo dali chegou a sinagoga deles desses próprios opositores os indagadores o local era deles o texto diz e partindo dali talvez venha uma pergunta aonde estava onde era este local que Jesus se encontrava ele se encontrava irmão nas regiões da Galileia conforme o capítulo 11 verso 1 você pode consultar a sua vida aconteceu que tendo Jesus terminado de dar a instrução de seus 12 discípulos ele partiu dali para ensinar e pregar as cidades deles e os discípulos irmãos saíram dessa região da Galileia entenda quando falar Galileia região Judeia também é outra região como se fosse um alto Tietê e dentro do alto Tietê tem várias outras cidades então Jesus estava dentro dessa região pregando nessas cidades peregrinando e foi em uma dessas cidades que ele encontrou esse grupo de fariseus sem esperar para uma resposta dos fariseus após a indagação dos discípulos estarem se alimentando Jesus imediatamente foi para o círculo o texto não apresenta se convidaram ele se falaram para onde ele tinha que ir sabemos que é sábado é um dia de observância e Jesus estava mais uma vez cumprindo com seus deveres obedecendo aos preceitos do pai mas ele se dirige ocasionalmente também proposital propositadamente para a sinagoga desses imperdores era lá que ele queria mostrar o seu poder era lá que ele queria trazer para os seus discípulos qual é a verdadeira importância do sábado então ele sai desse diálogo e parte para o local de adoração desses homens ele vai irmãos imediatamente para a sinagoga em sua própria toca como se fosse e deu-lhes uma ilustração viva do verdadeiro significado da observância do sábado e da sua prioridade sobre o homem do sábado amados eu não vou entrar aqui na questão sobre devo guardar no domingo devo guardar no sábado vamos estudar isso ainda mais para frente mas eu quero trazer o sentido desse de guardar qualquer dia que seja eu quero que você entenda qual é a importância disso e o que você realmente deve fazer através deste milagre e o texto diz que chegou ele à sinagoga deles como lhe era habitual como eu disse aqui Jesus foi à sinagoga no sábado os fariseus também foram aparentemente ainda bravos com o confronto anterior lá dentro ele encontrou um homem que tinha uma das mãos resseguidas é certo afirmar que nos sábados dia do Senhor Jesus estava sempre presente nas sinagogas isso tem muito bem claro para nós amém então o verso 9 traz aí um cenário para nós traz para a gente as pessoas envolvidas Jesus estava com seus discípulos Jesus estava com esses inquietores Jesus estava entrando numa sinagoga e se repara com o homem de mão resseguida estava lá este homem verso 10 diz o seguinte e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada e eles para o acusário o interrogaram dizendo é lício curar os sábados uma pergunta capixosa uma pergunta querendo algo já tinha um objetivo por detrás dessa pergunta mas vamos analisar esse homem como diz o texto ali tinha um homem com a mão atrofiada eles pensavam que tinha uma armadilha perfeita para Jesus Cristo provavelmente esse homem já tinha por costume frequentar a assassina ele já tinha por costume estar ali em todos os sábados era um homem cumpridor das leis e observanças então na cabeça dos fariseus e queridores eles pensavam está ali um homem que pode ser e certamente foi uma armadilha para o nosso Senhor Jesus Cristo completamente afetado pela lembrança de Jesus a partir da escritura que Deus deseja com paixão e não sacrifício o cenário pronto para a gloriosa manifestação do Senhor este é o cenário um cenário onde envolve a compaixão de Cristo para com o próximo pessoas incrédulas diante do poder de um Deus tudo estava ali pré-ordenado e pronto para que Cristo entrasse em ação e mostrasse para essas pessoas quem ele é quem é o próprio Deus e os fariseus na sua incredulidade e doença de coração dureza também estavam querendo pegar Jesus o texto diz que este homem estava ali e eles para o acusarem antes de fazer qualquer coisa antes de Jesus olhar talvez para aquele homem antes que o homem pedir a Jesus por uma cura vieram com esta pergunta e obviamente não foi motivada por um desejo de conhecer os pensamentos de Jesus a respeito da possibilidade de cura aos salvos foi em vez disso uma espécie de provocação sarcástica veja então meus irmãos algo muito interessante neste texto que eles ao perguntarem a Jesus se é lícito curar no sábado automaticamente eles estão reconhecendo a autoridade e o poder de Cristo em executar o milagre é lícito curar no sábado ao mesmo tempo é eu sei que você tem o poder de curar eu sei porque já vimos aqui vários milagres mas é isso a questão agora veja para um fariseu para uma pessoa com o coração endurecido a questão não é se Cristo tem poder ou não para curar para salvar para libertar a questão de uma pessoa com o coração endurecido é tentarmos usar meios que justificam ou não aquela ação os fariseus escolheram um homem com uma mão aprofilada para testar Jesus irmãos eu vejo pessoas em reabilitação e eu já tive a oportunidade de ver pessoas com deficiência física pessoas que nascem com problemas congênitos sem músculo e a grande dificuldade que é e sofrimento porque isso traz danos emocionais e sentimentais para as pessoas eu perdi um pedaço do meu dedão no pé eu sempre digo isso aqui mas foi necessário uma adaptação fisioterapia e isso afetou e muito a minha vida emocional e sentimental então irmãos eu penso um homem que tem essa mão atrofiada o quanto que ele sofria por ter isso ainda uma mão a mão é no instrumento onde eu pego um copo e bebo água eu me banho eu abraço os meus filhos eu abraço a minha esposa as mãos o quanto esse homem já havia sofrido o texto não nos apresenta se assim ele nasceu se assim ele passou a ser mas eu olho para este problema porque é um problema se não não era necessário um milagre e eu tento imaginar o quanto esse homem sofria e a pergunta dos fariseus e a intenção de utilizar este homem como uma armadilha a Cristo você vê por detrás disso a frieza a falta de misericórdia a falta de altruísmo que faltava para esses homens não importa o que eu utilize para atingir o meu objetivo mesmo que isso seja a dor da pessoa mesmo que isso seja um defeito dela então tudo que está em jogo aqui é eu devo exercer misericórdia no dia de observância do Senhor eu devo realmente olhar me compadecer do meu próximo talvez é uma questão óbvia que esteja colocada aqui diante de Cristo mas veja que o coração endurecido ele não mete esforços e não se preocupa com os danos que ele pode oferecer e isso é a consequência do pecado meu amado porque o que esses fariseus estão fazendo aqui é ser guiados pela consciência de sua carne de seus pensamentos sendo guiados pelos seus desejos corrompidos eles escolheram um homem com a mão atrofiada para pensar em Jesus é pesado isso né a mesma coisa que você começar a fazer bullying ou chacota de pessoas com deficiência e de todas as pessoas que cuidavam da religião da espiritualidade de um povo gente o que está acontecendo aqui é algo muito pesado é algo muito sem coração sem sentimento por que eles escolheram isso porque a cura do homem não era um problema de vida ou morte e que de acordo com a sua tradição era a única justificativa para dar ajuda médica no sábado a única justificativa de eu dar ajuda médica num sábado na tradição do bairro era em caso de um livro ou morte eles argumentaram que se Jesus fosse verdadeiramente Deus ele iria respeitar essa tradição e esperar e esperar até o dia seguinte para o dia eis a questão Cristo não está sujeito a leis de homens Cristo está sujeito a vontade do pai e essa prevalece sobre qualquer qualquer regulamentação que o homem ou estado ou país coloque e assim vive o cristão algo que eu tenho falado com os órgãos casais aqui é que o estado ele não tem poder para unir nem separar ninguém porque a instituição do casamento é dada por Deus é uma ordenança de Deus então qualquer coisa como proceder como agir com o casamento tem que ser direcionada pela sua própria palavra o estado não tem poder para tocar para reger aquilo que Deus instituiu e a leis que estão hoje em vigor no código civil estão distorcendo mudando alterando aquilo que Deus já fez em uma eternidade e isso eu digo aos irmãos trazendo para a realidade o texto um cristão tem que estar preocupado em obedecer aquilo que Deus instituiu para ele mesmo que isso lhe cause dano diante do estado e de outras pessoas se o estado desse jeito que temos que parar de cultuar a Deus você vai parar? não devemos fazer isso porém é isso que está acontecendo diante de nós e perceba que no texto eles o interrogam dizendo é isso que ele sabe veja que situação podre apresenta um homem em sofrimento um homem com a sua mão com o seu problema com o gênero talvez e faz uma pergunta é isso tipo está aqui aí diz ó é um homem ali com a mão desequilibrada vai lá mas ela não se esquece é isso é isso joga aquela perguntinha sabe quando a pessoa vem e joga aquela perguntinha só para te provocar? só para ver a sua reação ela já sabe a resposta mas ela joga só para ver a sua reação jogar na resposta de Deus essa situação é como se eles estivessem dizendo vai você vai mesmo fazer isso mas vai o homem é o camão do sofrimento você não se compadece com as pessoas vai o homem você vai fazer isso mesmo? oxe oxe Jesus os fariseus eram da opinião de que curaram uma mão atrofiada não era questão de vida ou morte mas um trabalho desnecessário para fazer o salão esse é o embasamento deles no entanto a pergunta também foi feita com malícia na esperança de que Jesus lhe fornecesse motivos para atacá-los então a questão aqui é colocar Jesus numa situação sem sair para ganhar motivos para atacá-los e se você ver a construção desse texto após esse milagre ele se reúne para matar Jesus Cristo para tentar tirar a vida dele vamos ver mais pra frente porém como eu disse essa era uma pergunta é uma tentativa frustrante de pegar Jesus Cristo e ao mesmo tempo eles estão reconhecendo o poder e a autoridade que ele tem porque seu poder miraculoso foi tão incontestável que os adversários de Jesus tentaram minar o significado dela eles já não podiam contestar o fato porque contra fato não existe argumento correto? então eles tentavam minar o que? as justificativas ou o significado delas como eles fizeram diversas vezes dizendo ele expulsa demônios por Deus é bom que ele expulsou ele expulsou então agora eu ataco o significado daquele milagre eu vou tirar o significado aí ele faz por causa disso aí entra as calúnias aí entra a difamação aí entra as interições eu começo a inferir ah mas é por causa disso ah mas é por causa daquilo outro ele faz isso por causa disso mas o fato em si era incontestável irmão um homem com o coração endurecido ele não enxerga uma trave diante dos seus olhos o coração endurecido mesmo reconhecendo o milagre mesmo reconhecendo o poder de Cristo não se curva diante dele e a esse só é guardado a condenação esses são aqueles que tem olhos mas não veem tem ouvidos mas não veem esses são entramos no verso 11 após a pergunta a armadilha o verso 11 diz o seguinte e eles diz qual de vós será o homem que tenda uma ovelha se num sábado ela caiu ela caiu numa cova não lançará a mão dela e a levantará Jesus então utiliza uma ilustração para derrubar toda a armadilha todo o conceito falho desses homens a ilustração da ovelha que caiu em um buraco no dia do sábado tratada tratada uma justificação econômica para quebrar o sábado que não é encontrada nas 39 no Talmud Jesus em seu conhecimento e sabedoria de um Deus utiliza de uma situação que não estava enquadrada por eles próprios uma situação onde uma ovelha cai em um buraco no dia do sábado uma situação onde traria prejuízo até mesmo para os fariseus que cuidavam de ovelhas também como de vós ou seja isso é uma prática deles próprios como de vós não tendo uma ovelha em qualquer caso a pergunta de Jesus era retórica e a resposta era óbvia e assumida qualquer judeu incluindo o fariseu iria encontrar uma maneira de salvar suas ovelhas em tal situação eles iriam encontrar tendo ou não respaldo nas leis eles iriam contorná-la a fim de salvar as suas ovelhas e Jesus sabia disso irmãos ou dentro da tradição ou apesar disso ele iria encontrar uma maneira de ter de segurar as ovelhas e tirá-los do buraco os fariseus não discutiram a questão e o silêncio deles quanto a essa pergunta de Cristo se faz com consentimento deles como se houvesse aqui uma concordância com o que ele falou irmãos Jesus é de um conhecimento e sabedoria intangível para o homem ele próprio diz está aqui alguém maior do que Salomão e realmente está os fariseus não discutiram a questão com Jesus provando assumidamente que a resposta era positiva sabe quando você faz a pergunta para a pessoa mas se você fizer isso e isso ela sabe que está errada ela sabe que farei ela fica quieta os casais sabem bem isso quando tem uma situação onde você vai e confronta ou uma das partes e a pessoa fica quieta quando aí fica quieta é difícil ficar quieta mas o silêncio às vezes é um consentimento de aprovação sobre o fato Jesus descreveu o tempo ensinando que curar os salvos era de fato uma atividade ilícita era algo que deveria sim ser feito portanto a situação hipotética ele trouxe peso espiritual algo impossível de ser realizado por tais homens com o coração e do meu filho Jesus desmitifica o sábado farisaico com o uso da misericórdia verso 12 ele continua pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha ele pergunta é por consequência lícito fazer o bem dos sábados ele diz aqui irmãos por quanto mais vale um homem do que uma ovelha mais uma vez apresentando o argumento que ia do elemento menos importante para o mais importante ele coloca o elemento menos importante como uma ovelha e vai para o mais importante que é o homem Jesus declarou que se fosse aceitável resgatar uma ovelha no sábado também seria aceitável curar o homem pois o homem tem muito mais valor do que uma ovelha isso assim se espera amados eu fiquei transtornado quando eu vi aquela mãe que prendeu seu filho num tambor aquele menino comia as próprias fezes e o tambor acorrentado sabe como era conhecida essa mãe no bairro a protetora dos grandes dava comida para os cachorros pegava os cachorros para criar em casa e o próprio filho amarrado num tambor acorrentado com o meu férias e você confira na capacidade do homem fazer mal por um lado eu cuido dos animais por outro eu executo no próprio filho eu sou levado a pecar quando eu penso nisso infelizmente que Deus está me dizendo que guarda minha vida porque eu sou levado a pecar Jesus traz o sentido do menos importante para o mais importante ele traz o sentido de uma ovelha para um homem para uma vida ele coloca a misericórdia sempre acima de qualquer fato mais uma vez apresentando esse argumento Jesus é incontestável isso eram valores que eram desconhecidos pelos fariseus assim como essa mãe os fariseus não enxergavam o valor da misericórdia eles colocavam uma série de fatos e trabalhos que não eram lícitos fazer mas ajudar uma pessoa que sofria não via não abria uma exceção eles não estavam preocupados com o bem do próximo na prática os fariseus tratavam os outros homens com menos respeito do que eles tratavam seus animais então isso que eu trouxe aqui da mãe como é de hoje Mateus 23 verso 4 os corações desses homens não respeitavam muito menos amavam seus semelhantes eles desdeinhosamente subjugavam o vida humano para o bem estar da tradição religiosa eles não estavam nem aí para se você se você passasse bem ou mal fome olha o que eles faziam Jesus debate e critica essa conduta desses homens eles atam fargos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para move-los eles colocavam através das tradições deles peso ordenanças acréscimos às escrituras tornando a vida para aquelas pessoas pesada difícil por isso você diz ele cuidar da alveirinha até pentear ele penteava aonde existe misericórdia isso meu amado como é que eu posso me deparar de um homem em uma situação alarmante grave e não escrever a minha mão para ele aquele que não ama o seu próximo não tem o amor de Deus dentro dele é isso que o texto nos mostra e nos ensina e não existe observância alguma da lei enquanto você não olhar para o seu próximo e ter compaixão não adianta você olhar para as leis de Deus sendo que o seu tratamento na horizontal ainda é péssimo é ruim é lícito curar no sábado é lícito ir para a igreja é lícito ouro teu pai e tua mãe ouro teu esposo ouro teu esposo ame seus filhos ame seu vizinho ame seus irmãos os fariseus desprezavam os outros seres humanos mostrando mais compaixão por uma ovelha do que para um homem aleijado eles consentiram que resgatariam o malveio mas curaram aquele homem não e um detalhe ele era judeu ele era judeu povo do meu povo sangue do meu sangue eles foram presos na falta de lógica dos seus desalmados ritos tradições não bíblicas seu único recurso para o exterior era se manter em silêncio mas interiormente sabe como que eles estavam cheios de raiva Mateus Marcos 3 verso 4 traz uma outra visão sobre um outro evangelista depois Jesus lhe perguntou o que é permitido fazer no sábado o bem ou o mal salvar a vida ou matar mas eles permaneceram ainda assim em Lucas capítulo 6 verso 11 olha só mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer com Jesus então ao mesmo tempo que eles estavam criados eles estavam furiosos sabe por que irmão Jesus mostrou quem eles eram Jesus mostrou o que estava no coração deles é lícito fazer o bem no sábado Jesus respondeu sua própria pergunta veja que ele fez uma pergunta e ele mesmo respondeu é lícito sim fazer o bem no sábado sem dúvida e eu creio os irmãos vão entender o porquê eu não tenho dúvida que ele colocou uma ênfase no é é é lícito fazer o bem no sábado os homens dão tudo o que possuem para seus próprios benefícios os homens são egoístas mas aquele momento Jesus se ira justamente confrontando este egoísmo e esta dureza Jesus expõe a dureza dos corações e expõe agora diante do texto para milhares de pessoas irmão a forma como você trata o seu próximo diz quem você é os jovens aí estão procurando para o evidente veja como a mulher trata sua mãe e seu pai meninas veja como o homem trata sua mãe e seu pai seus próximos aí eu digo para você aquele é um panorama abaixo da expectativa porque quando casar vai piorar vai piorar porque querendo ou não ainda existe aquele limite é meu pai e minha mãe mas mesmo assim eu não respeito depois marido sem nem parente meu você é aí vai se transformar num monstro num monstro Jesus expõe então o pensamento Jesus expõe a dureza do coração e mostra que ele servia o Deus no ventre deles como dizem em Pesas 3 verso 18 verso 19 olha só pois como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo porque o destino deles é a perdição o seu Deus o benignosto é o estômago do ventre e eles tem orgulho do que é vergonhoso colocar um animal acima do ser humano não é vergonhoso só pensam nas coisas terrenas terrenas o fariseu queria sentar na primeira cadeira o fariseu queria ser importante o fariseu fazia a orla das suas vestes cheio de de sinais de santidade porque porque o Deus está no estômago do ventre o ventre a esses Cristo é claro vai reservar a perdição para esses últimos último verso verso 13 então disse anterior estenda tua mão e ele a estendeu e ficou o santo como a outra Jesus não só aprovou fazer o bem no sábado como o fez ele aprova ele derruba o talmud e instaura através dos feitos através do seu milagre através do seu senhorio através da sua autoridade o bem Jesus curou a deformidade do homem eliminando qualquer diferença aparente entre as duas mãos foi mãozinha como a outra se uma era assim eu imagino esse braço crescendo esse braço esticando os tendões se alongando os músculos se restaurando e ficando mãozinha ele o fez na frente dos fariseus imagina os fariseus ele fez ele fez na frente desses sonhos que agem como animais os quais já estavam esperando por isso aqueles indivíduos deveriam ter caído de joelhos em arrependimento e adoração ao ver o milagre contudo no verso 14 como eu tinha dito olha só o que aconteceu aí pela sua vida e os fariseus que haviam saído realizavam um concílio contra ele como poderiam destruí-lo ao ver tudo isso irmãos não houve arrependimento porque o arrependimento é concedido o coração deles permaneceu em seu estado natural prontos para a perdição mas amados eu gosto para vocês que ao dizer para o homem estenda tua mão Marcos traz detalhes importantíssimos Marcos 3 verso 5 irado irado olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles por causa disso irmãos não houve arrependimento diante disso tudo diz ao homem estende estenda a mão ele a estendeu e ela foi restaurada Jesus só olhou com ódio olhou com ira e ao mesmo tempo entristecido o termo utilizado no grego é orje orje que significa raiva indignação vingança a ira irado instala Jesus a ira santa do cordeiro uma ira santa o descontentamento absoluto com o pecado humano revela a natureza saudável e moral de Cristo a reação de Jesus condizia com a sua natureza divina provando que ele é o justo filho de Deus esse tipo de santa indignação em relação às atitudes e práticas pecaminosas foi mais plenamente demonstrada quando ele purificou o tempo que ele sacou o chicote expulsou todo mundo do tempo ira santa indignação há razões irmãos para alertar as pessoas sobre este ponto os erros dos fariseus sobre o sábado estavam em uma direção porém hoje muitos erram no guardar o sábado em outra direção que você deve olhar para o texto e ter a consciência o erro dos cristãos contemporâneos entra em outro grupo o fariseu fingiu acrescentar a santidade ao dia não foi isso que disse é? acrescentava a santidade ao dia o cristão contemporâneo muitas vezes está disposto a tirar a santidade do dia e manter o dia de maneira ociosa ocioso um dia profano um dia irreverente então veja que o erro contemporâneo não está longe do que os fariseus faziam eles queriam acrescentar santidade hoje as pessoas tiram a santidade sobre este dia é um dia bom, para você juntar a sua família e meditar a palavra juntos num parque é um dia para vocês glorificarem no nome de Deus a todo momento eu vou contar aqui uma história do Agião Magalhães isso ele postou na sua rede social ele jogava basquete competia e os jogos passaram a ser no domingo sabe o que ele fez? chegou no seu treinador e falou olha me desculpe eu gosto muito de jogar basquete gosto muito de trabalhar com vocês mas por ser no domingo agora eu estou impossibilitado porque este dia é do meu senhor e ele saiu e sua treinadora ligou entrou em contato lá com a federação aonde seja e conseguiram alterar o dia dos jogos está lá pode entrar na paz na igreja de Margalhães irmão como você tem passado um dia no seu celular soltando pai e mãe o povo tem tirado santidade deste dia os fariseus acrescentavam de Jesus se irão que todos possamos assistir a nossa própria conduta sobre este assunto a salvação do cristianismo está intimamente ligada a observância do sábado é o quarto mandamento e até ali irmão representa o relacionamento entre o cristão e Deus mostra o caráter de Deus se eu não observe se eu não santifico este dia que tipo de cristão eu sou que tipo de cristão eu sou não viva o culto cultuar o Deus que te salvou o Deus que tirou você do pecado o Deus que livrou você das carras de satanás o Deus que se ofereceu no seu lugar será que é muito de sete dias você separar o culto sagrado um dia para o Senhor será que a sua ingratidão chega até o ponto um domingo trabalhando um domingo ah mas é o único sustento da minha casa irmão o Deus que nós confiamos é totalmente possível ele abrir uma outra porta de emprego para você olhe a Deus para que ele lhe conceda essa oportunidade mostre o seu incontentamento em estar retirando santidade deste dia mostre para ele abra seu coração e ele é poderoso ele governa sobre tudo já vimos aqui que ele tem poder sobre o sobrenatural sobre o natural sobre todas as coisas agora honra dê honra quem merece honra glorifique a honra do Deus obras de necessidades podem ser fentes é legal fazer o bem e mostrar misericórdia mas dar ao sábado a ociosidade busca de prazeres ou ao mundo é totalmente ilegal é totalmente pecaminoso fazer isso domingo vamos com o Hopi Rale isso não é segunda terça sábado outro dia é contrário ao exemplo de Cristo e um pecado contra o mandamento claro de Deus quando olhamos para Cristo ele cumpria ele ia ele guardava o sábado tinha atos de misericórdia no próprio sábado nós olhamos para Cristo cremos no batismo por imersão porque ele se batizou assim mas olhar para o sábado para o quarto do mandamento ah não Cristo é o Senhor do sábado do sábado ele é o Senhor o milagre da mão ressequida atrofiado serviu para provar o valor de uma correta observância do dia do Senhor e ao mesmo tempo para expor a dureza dos corações e ao mesmo tempo para colocar o Cristo exaltar a Cristo da maneira como ele deve ser exaltado um Deus poderoso um Deus que se compadece seja qual via for a do legalismo ou do antinomialismo as duas mostram que não encontraram a direção de Cristo que Deus te abençoe amém não se medite sobre isso pense sobre isso porque Cristo deu o exemplo e está registrado nas escrituras amém Deus te abençoe tem que te ver vamos orar mais uma vez oramos Senhor nosso Deus e quer o Pai é certo que sua palavra é som dos nossos corações mostra quem realmente nós somos revela os nossos pecados mas que em Cristo Jesus possamos cada vez mais ser conformados à imagem dele ter as obras que Cristo teve meu Senhor porque sabemos que assim teremos comunhão plena contigo isso mostrará glorificará o teu santo nome aquilo que era pecaminoso se tornará consagrado e exaltará o Senhor eu lhe peço Deus tenha misericórdia de nossas vidas tenha misericórdia da sua igreja que o Senhor nos dê cada vez mais sentimentos emoções afeições para com Cristo Jesus queremos Deus glorificar teu santo nome queremos como igreja que Pai realmente seguir as ordens do nosso Senhor Jesus Cristo como cabeça e para isso o Senhor tem-nos aberto entendimento Deus tem-nos dado compreensão Deus nos ajude precisamos de todos ele que cada um que aqui esteja ouvindo em qualquer lugar que seja possa ser tocado pelo Senhor pelo poder da sua palavra chegar Deus ao arrependimento concedido por ti e ter uma vida transformada por completo nos ajude Senhor a cada vez mais a glorificar o Senhor como igreja como indivíduos que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja assim oramos no nome santo de Jesus Cristo amém Deus te abençoe meu querido temos cantina? temos cantina tu não vai embora antes de comer nem sei o que é o que é? torta uma torta tá? deliciosa e um cafezinho né? que vem no como? um cafezinho com torta bom? dê uma ótima semana pro seu irmão aí um abraço bom toque